O dia escapava os olhos Dormia mas não sonhava O tempo era sempre pouco Não chegava A vida era muito louca Sentia mas não falava O tempo todo duvidou Se acreditava Quando foi que viramos Crianças crescidas Num mundo assim tão sem graça Onde andam seus sonhos Esperança perdida Será que você não se cansa A noite engoliu o choro Bebi e não aliviava Quem sabe se um dia já Se sentiu em casa O colo que não ganhou O erro que não perdoava As férias que nunca tirou Não descansava Quando foi que viramos Crianças crescidas Num mundo assim tão sem graça Onde andam seus sonhos Esperança perdida Será que você não se cansa Será que você Será que você Vaiifen Metal Até a próxima Abreureàng Abreure scrutela Abreureчит Abreureia Inscreva-se Abreureusement Obrigado.